Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Identidade MS. Nesta semana apresentaremos o quadro Doutor MS, onde responderemos questões relativas aos seus direitos. Recebemos um vídeo do espectador Luiz Carlos que nos abordou acerca do FGTS e vamos atrás das respostas. No giro de notícias, infelizmente a nossa capital é destaque nacional na imprensa, com agentes públicos e políticos envolvidos em rede de pedofilia. Na nossa entrevista de estúdio recebemos o engenheiro advogado, dirigente partidário Marcelo Bluma, que nos fala um pouco do cenário político de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. E no quadro Arte Cultura, estivemos na Cantina Mato Grosso, assistindo a um show de Ricardo e Rangel. E não se esqueça, o Identidade MS estará em Pochorel, no 13º Encontro de Violeiros, dos dias 30 de abril a 2 de maio. Espero vocês! Você também pode participar do Identidade MS. Mande o seu e-mail com dúvidas, sugestões, dicas, identidadems, arroba gmail.com. Aguardo você! E no quadro Doutor MS de hoje, vamos responder ao vídeo que recebemos do Luiz Carlos. A pergunta é sobre FGTS. Produção, por favor, solte o vídeo. Doutor, meu nome é Luiz, sou de Campo Grande e a empresa não recolheu uma FGTS. Que providências eu devo tomar? Você assistiu ao vídeo? Esta pode ser uma dúvida sua também. O que é o FGTS? O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um direito do trabalhador brasileiro que está garantido na Constituição Brasileira, no seu artigo 7º, inciso 3º. O empregador, ele está obrigado a recolher o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Trabalhador. E por qual motivo este empregador não o fez? Temos as atenuantes, temos que saber também se o Luiz, assim como você, ainda está vinculado a esta empresa ou não, caso não esteja vinculado, por qual motivo foi desligado? Qual seria o melhor caminho? Um embate jurídico ou um acordo? Um acordo extrajudicial? Um acordo junto ao sindicato? Nós iremos buscar essas respostas nas universidades, com especialistas em direito do trabalho, inclusive nos sindicatos, se for o caso. E apresentaremos ao Luiz e a você, se for o caso, os caminhos a serem tomados. Você também pode mandar as suas dúvidas. IdentidadeMS.com Estaremos aqui à disposição para mostrar a você qual a melhor solução, qual o melhor caminho a tomar, sempre baseados na nossa Carta Magna, aqui, onde todos os nossos direitos estão assegurados. Identidade MS. O que acontece? O que acontece?